Sua vida é feita de escolhas. Tudo o que você vive hoje é resultado das escolhas que você faz na vida, consciente ou subconscientemente. Escolha ser feliz hoje, porque quando você se sentir feliz, você atrairá toda a saúde, todo o dinheiro, todo o amor, toda a abundância que você sempre quis. Para começar, feche os olhos. Deixe o seu corpo descansar suavemente. Dê aos seus músculos permissão para relaxar gradualmente. Relaxe. Sinta-se bem. Tome consciência do momento presente. Aceite-se. Relaxe na agradável sensação de respirar profundamente. Agora observe sua respiração. Deixe-se levar pelo fluxo natural. Concentre-se em cada inspiração e a cada expiração, como se fossem ondas suaves, que vão e vêm. Agora vamos trabalhar com as suas emoções. Em primeiro lugar, procuraremos uma emoção negativa e depois equilibraremos a balança com outras emoções positivas para que você veja que você não é as suas emoções, que você tem o controle sobre elas e que você é o que decide se tornar. Você pode mudar uma emoção negativa, gerando uma emoção positiva sempre que quiser. Você pode ser feliz sempre que optar por isso. Felicidade não é ter bens materiais, mas sim se sentir bem com o que você é. E então essa felicidade atrairá todo o resto. Você não tem que se sentir feliz quando tiver um carro novo. É o contrário. Você tem que se sentir feliz aqui e agora. E então o universo te dará um carro novo, uma casa nova. Agora pedimos que você busque na sua memória um fato, uma lembrança ou uma sensação que desperte em você uma emoção negativa. Observe como a sua mente reage. Como pensar sobre este evento produz uma emoção em você. Veja também se essa emoção cria uma sensação específica em seu corpo, algum tipo de desconforto, especialmente no seu peito ou na sua barriga. Observe essas reações enquanto você passa do pensamento para a emoção e daí para as sensações que a emoção produz em seu corpo. bem, agora nós vamos pedir que você apague este evento da sua tela mental. foque em algo que te enche de alegria. Pode ser uma pessoa, uma lembrança, uma conquista, pode ser um animal de estimação, uma viagem que você fez. Lembre de um acontecimento que te faz sentir muita alegria. Agora observe que emoções você tem ao pensar sobre este evento positivo. Observe quais emoções você sente agora e amplie essas emoções. deixe que elas se expandam dentro de você. Você poderia dizer se houve alguma mudança em seu corpo. Você percebe, por exemplo, o seu corpo relaxando, se entregando. Traga a atenção da sua mente para essa emoção positiva que você está sentindo agora e analise como ela é, que intensidade ela tem, como ela se manifesta em seu corpo, que sensações ela produz em você. Dedique agora alguns momentos para perceber as diferenças deste processo mental a partir de um pensamento, de uma emoção e de algumas sensações corporais que são geradas. Observe as diferenças enquanto flui suavemente com a sua respiração. Em sua vida diária, você tem sempre o poder de escolher como quer se sentir. Nós sabemos que é normal se irritar, se estressar ou se magoar com as pessoas e com acontecimentos, mas focar nisso não fará você progredir nem se sentir bem. Reconheça o problema, mas solte e foque em algo bom que você já possui, que você já viveu. Conforme você treinar, há sempre substituir o pensamento negativo e a emoção negativa por algo melhor e melhor que você possui fará a felicidade invadir a sua realidade e se tornar presente o tempo todo. Quanto mais tempo você se sentir bem e feliz, mais os seus sonhos e desejos vão acontecer, vão se tornar uma realidade. Essa é a melhor forma de usar a lei da atração. Sinta-se bem. Sinta-se feliz agora. Abra os olhos. Dê um sorriso. Agora repita junto com a gente. Eu sou feliz aqui e agora. Eu nasci para ser feliz. Eu sou um imã de felicidade. Eu escolho a felicidade aqui e agora. Repita este exercício sempre que tiver dificuldades em esquecer um sentimento ruim. Tome controle das suas emoções e a sua realidade será transformada. Aproveite o seu dia e seja finalmente feliz. Você merece. Eu sou o que E tem um Deus. Eu sou o homem. Eu sou o nome deles. Eu sou. Eu sou o nome de Deus. Eu sou o nome do meu Deus. Amém.